Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, tamo de volta com o nosso mercado bem bacana, vamos dar continuidade? Se você não assistiu a gameplay anterior, assista pra você ver como que eu organizei isso aqui. Bem bacaninha, beleza? Bom, a gameplay de hoje eu vou tentar passar algumas dicas pra vocês que eu consegui ver no jogo e também dicas que vocês colocaram no comentário e eu apliquei no jogo pra testar e eu acho que deu certo. Então, se você estiver jogando e quer pegar umas dicas, fica ligado, beleza? Bom, antes de começar já começando, já peço pra vocês deixarem o like marotão aí, compartilhar o vídeo pra dar aquela força. Se você estiver chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever, ativa o sininho de notificações aí e se possível assista o vídeo até o final. Aí na engrenagem do YouTube tem um botãozinho que você coloca pra assistir o vídeo mais rápido. Dá pra assistir de boa, tá? E também convido vocês pra participar do clube de membros, tá? Que o membro bronze, o primeiro membro, tem bronze, prata e ouro. O primeiro membro já bronze, consegue assistir os vídeos que eu upo pro canal programado antecipadamente. Aí ajuda o canal, vocês assistem antecipado e vai livrando aí da série, né? Beleza? Dá uma força pra nós lá. Vambora! Bom, galera, é o seguinte. Ó, na gameplay anterior eu falei pra vocês que eu ia organizar esse armário aqui, né? Que deu o maior trabalho pra mim, tá? Então, olha o que eu fiz aqui, ó. Lembra que eu falei que eu queria um produto em cada prateleira? Então eu consegui, ó. Carne, costela, carne moída, salmão, frango, sushi pequeno. Aqui é sushi grande, presunto, presunto seco. Aqui é massa, massa, massa. Pastel, pastel, pastel. Aqui, ó. Só esse armário aqui que não deu. Eu preciso de mais um, dois, três. Eu preciso de mais, pelo menos, mais três geladeiras pra me separar esses produtos. Que deixar um em cada geladeira, tá? Aí caindo aqui, ó. Três, né? Eu falei três. Quatro. Eu preciso de, pelo menos, mais quatro geladeiras. Aí vai ficar um produto pra cada geladeira, igualzinho refrigerando do lado de lá, tá? Mas isso, eu não tenho espaço pra colocar a geladeira. E também não tenho dinheiro. Eu tô juntando dinheiro pra gente liberar esse último espaço aqui, ó. Beleza? Então vamos lá. Eu vou estocando aqui, vou conversando com vocês. Então eu acho que eu não vou fazer corte no vídeo, senão corta a minha voz, né? O supermercado tá fechado. Já estamos indo pro level 65. Eu joguei bastante o off depois que eu gravei pra vocês a organização. E eu vou falar pra vocês agora como que a gente consegue dinheiro aí sem ter muito trabalho, tá? Vamos lá. Vamos estocar aqui. É o seguinte, ó. Eu comecei jogando e comecei a ver como é que é o comportamento do jogo, né? Como que vendia, como que estocava, tal, não sei o quê. Depois eu parti pro preço dos produtos, tá? Eu queria entender como que o jogo coloca o preço no produto. Beleza. Comecei a dividir essa função aí, né? Ah, diminui o produto, aumento o produto, pra ver como é que o jogo se comportava. Beleza. E qual é a conclusão que eu cheguei até o level 28, 29? É que quanto menor o valor você colocar, mais produto sai, mais produto sai. No começo não ganha muito dinheiro, porque o supermercado é pequeno, mas sai muito produto. Aí o que que acontece? Você fica igual louco, estocando aqui. Rapaz, deu uma dor no braço de mim que vocês não tem noção, tá? Aí eu fui modificando, pegando sugestão de vocês, modificando, pegando sugestão, modificando. E assim foi. Até o level 45, 46. Beleza. Agora do level 45, 46, eu peguei mais sugestão de vocês e também fiz alguns testes meus aqui, né? Então eu cheguei num veredito. Assim se dizendo, eu espero que ajude vocês. Aplique no jogo de vocês e testem, né? Beleza? Então, o que que eu fiz aqui, ó? Pode ver, ó, que tem pouco produto pra me estocar. Vocês estão vendo lá a caixinha lá fora? E, ó, olha o meu estoque, galera. Quer ver? Eu vou mostrar o meu estoque pra vocês. Quer ver, ó? Deixa eu acabar de estocar isso aqui. Que, ó, tem batata aqui, né? E eu falei pra vocês que eu ia misturar batata pro lado de cá também. Porque tem um espaço aqui e eu não vou perder esse espaço, né? Eu não sou burro. Que isso, mano? Então vamos lá. Eu vou acabar de estocar isso aqui. A gente, eu vou conversando com vocês. E lógico, eu vou conversando depois também que eu abri a loja ali. Pra vocês entenderem melhor. Daí, deixa eu estocar, porque daí eu mostro. Eu quero mostrar pra vocês, né? Como que funciona o sistema bruto aqui, né? Então deixa eu estocar aqui. Vambora. Ó, o ovo. Eu não sei se o ovo é daqui de baixo. Beleza. É lá embaixo também. Ok. Chazinho. Pretinho. Aí. Vai voltar estoque. Não, ó. Não voltou estoque ainda, hein? Mas sempre é uma caixa. A farinha. Vamos em aqui. Farinha. Vai estocar? Tira um daqui e passa pra cá. Eu tenho toque, mano. Não posso ver coisa errada. Vamos. Vamos. Aqui. Vai encher? Ai, tem ovo ali embaixo, cara. Eu tinha que tirar esse ovo de baixo e passar pra cá, ó. Deixa aqui, que eu acho que eu comprei uma caixa de ovo. Eu acho que eu já vou fazer isso aí já. Quer ver se eu achar a caixa de ovo aqui? Tá misturado pra cá, mas eu acho que eu comprei o ovo sim. Olha o jogo. Olha o jogo que clolou eu, véi. Eu comprei o ovo e não veio. Eita, é aqui, ó. Aí, beleza. Ai, meu ovinho. Acho que tá embaixo dessas caixas aqui. Impossível, mano. Frango. Aqui, ó. Franguinho. Vai lotar? Tomara que lota, vai. Não lotou, cara. Preciso de mais frango. Espaguete. Ó, na gameplay anterior eu até brinquei com a galera, né? Quem tá acompanhando a série, eu acho que já sabe até onde que fica os armários do produto, né? Ah, eu peguei isso aqui. É a terceira fileira. Que é aqui, ó. Ah, é no terceiro corredor. Ah, peguei isso aqui. É no quarto corredor. E assim por diante, né? Tinha gente que falou no comentário. Jão, eu decorei sua loja. Já sei onde que é cada produto. Ó, o atum. Aqui. Bacana isso, hein, cara? Aí, deu. Opa. Ó, comprei... Opa, deixa eu arrumar isso aqui. Comprei uma caixa só. E era pra ter comprado duas, né? Mas não tem importância. Eu vou explicar pra vocês o porquê. É... Ah, tá. Eu comprei duas. Hum... Eu pensei que tinha comprado uma só. Vai sobrar atum aqui, então. Beleza. Vamos fechar isso aqui. Agora que eu vou aqui no estoque, vou mostrar pra vocês. Ó o estoque, ó. Tem pouca caixa, ó. Tá vendo? Olha ela aí. Olha ali, ó. Tá vendo? Por quê? É o esquema que eu faço. Eu vou tá explicando. Calma. Calma. Não criamos pânico. Vamos colocar os ovitos. Mais batata. Acho que a batata sobrou. Não. Eu comprei tudo certo. Aí, batata. O açúcar. Esse aqui é o novo açúcar. Cara, eu tava vendo na... Nos produtos nossos vai chegar. Vai chegar açúcar de cana, né? Eu acho que é alguma coisa assim, né? Açúcar de cana. Algum... Não sei, cara. Tem que olhar lá de novo. Rapaz. Ah. Falando pra vocês também, cara. Esse jogo só tá no início, tá, galera? Eu não sei se vocês viram o roadmap, né? O que que é roadmap? O desenvolvedor deixa lá. A hora que você abre o jogo, tem uma filhinha ali, né? Mas fora aquela filhinha, lá no Discord dele, tem muito mais, tá? Esse jogo aqui vai vivendo as online. Deliver, cara. Aí a galera tá... Tá falando de repositor, né? Eu até dei uma dica lá pro... Pro... Desenvolvedor, não colocar o estoquista, o repositor, né? Não colocar que vai perder a graça do jogo. Aí você fala assim, Jão, você tá ficando louco? Eu falo assim, não, não tô ficando louco não, galera. Sabe por que que vai perder a graça do jogo? Suponhando que ele coloca o estoquista aqui agora. O que que eu estou fazendo agora? Estocando. E é pouca caixa. Não é muita caixa, não. Em vista do começo, que a gente quer ganhar dinheiro e vende que nem louco. Isso aqui é pouca caixa. Aí o que que vai acontecer? Você vai abrir a loja. Vai tá faltando pouco produto na prateleira. Você abre a loja. E o estoquista começa a trabalhar. E o que que você vai fazer dentro do jogo? Você vai ficar aqui assim, ó. Hã? Vai ficar assim. Ah, faltou manteiga. Pera aí. Compre manteiga. E outra. Pra você comprar um produto só não vale a pena, que tem um frete. Aí você tem que esperar 10 produtos. Isso tá faltando pra você comprar. Então quer dizer, você vai ficar um bom tempo parado. Entendeu? Ah, mas o estoquista vai vir lerdo igualzinho o caixa. Vai demorar pra ele colocar o estoque. Ué? Se vai demorar pra ele colocar o estoque, não precisa do estoquista. Você mesmo coloca, entendeu? Aí eu dei ideia pra ele. Cara, eu se eu fosse você, eu seguraria o estoquista e colocava o estoquista. Melhor, não lerdo como caixa. Um estoquista esperto. Não tão esperto, né? Mas que ajude. Porque a gente vai ter trabalho pra vender em deliver, né? Que vai, eu não sei se a gente vai ter tablet, alguma coisa, né? Não sei se a gente vai sair, porque lá fala que coloca na motocicleta, não sei o quê. Não sei se vai sair pra fazer a entrega, né? Então deixa o estoquista pra depois. A única coisa que eu acho que falta nesse jogo aqui agora. Agora. De imediato. É valor. Quando a gente vem aqui, ó. Pra comprar. Tem uma lista aqui, ó. No computador. Sei lá. Em qualquer lugar aqui. Coloca mais um menuzinho aqui em cima aqui, ó. Produtos em falta. Aí você clica aqui e mostra todos os produtos que tá faltando. Aí você sai clicando. Aí parece igualzinho aqui, ó. Ah, tá faltando a cereal. Ah, tá faltando pão. Ah, tá faltando sei o quê. Você sai comprando os produtos que faltam. Coloca um menuzinho aqui, ó. De produto que falta na loja. No supermercado. Eu acho que falta isso pra gente ter um controle e não sair. Ah, falta esse aqui. E ter que ficar rodando no supermercado. Ir prateleiro, prateleira. Ver o que tá faltando. Ah, duas caixas. Não. Você compra duas, sobra. Aí vai pro estoque. Cara, é isso que eu falei pra ele. Eu, se eu fosse você, ele dava... É... É... Mais atenção nisso, tá? Não no estoquista. O estoquista vai matar o jogo? Escuta o que eu tô falando. A galera vai ficar de braço cruzado? Vai matar o jogo. Ó o ovo. Eu acho que ele vai dar pra me arrumar aqui, hein. Ai, vai lotar. Ai, ai. Clês, ovinho. Aí, sobrou um ovo. A gente coloca ela no estoque. Porque daí a gente coloca o ciúmes aqui, ó. Aí, ó. Completou. Aí, ó. Acabou o humus. Humus, né? Abelhinha. Deu pra vocês entenderem? Como que é? Como que a gente tem que pensar, cara? Não é sair, não é... Ah, preciso estoqueir, estoque. Cara, se você curtiu o jogo, lógico. Tem hora que cansa o braço da gente, né? É... Vai, compra. Vai, estoca. Vai, compra. Mas vai par do jogo, mano. Quer moleza? Senta no pudim. É ou não é? Essa é a diversão do jogo. Essa é a diversão do jogo. É a mesma coisa contratar você pra trabalhar no seu mercado estoquista. Você vai chegar no seu patrão e vai falar assim, ô. Coloca outro funcionário pra trabalhar comigo que eu não tô dando conta. O patrão sabe o que faz. Se ele coloca ou não coloca. Você vai pedir? Você não é louco? Você não quer perder o seu emprego? Entendeu? Se você for falar isso pro seu patrão, seu patrão vai falar assim. Tá bom pra você? Tá. Não tá? Pede a conta. Entendeu, mano? Eu penso dessa maneira. Eu não sei vocês. Deixa aí no comentário. Se vocês pensam igual eu penso, né? Precisa, Toquis? Precisa. Mas eu acho que é mais pra frente. Né? É. Conforme eu falei pra vocês. Se o jogo não viesse deliver. Não viesse venda online. Essas coisas. Aí colocaria o estoquista agora. Agora. E ele é um pouco mais lerdo, né? Como caixa. Porque daí você ajuda ele. Ele te ajuda e você ajuda ele, né? Não pode colocar rápido. Senão vai ficar de braço cruzado aqui dentro da loja. Certo, manos? Aí, ó. Conversando. Passou o tempo. E a gente já estocou tudo que tava faltando, ó. E é pouca coisa. Não é muita coisa, não. Tá vendo? Deixa eu só organizar isso aqui, ó. Aí, ó. Organizar isso aqui também, ó. Eu não gosto de coisa bagunçada. Aí. Beleza. Agora eu coloco o ovo lá na... Não vou nem colocar o ovo lá na... Aqui, ó. Coloco o ovo aqui, ó. Deixa o ovo aqui. A não ser que eu esqueço dele ali pra sempre. E olha o que que eu fiz, ó. Pra facilitar pra mim. De longe eu bato o olho. Ah, falta massa. Falta isso aqui. Falta isso aqui. Falta isso aqui. Dá pra colocar nas geladeiras inteirinhas. Igualzinho eu fiz aqui, ó. Tá vendo, ó. Aqui é leite. E tal, 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 tal. Tá vendo? Por que que eu fiz isso? Porque eu não preciso ir lá na geladeira, ó. Tá vendo? Daqui eu olho. Beleza? Bom, agora eu vou mostrar pra vocês. O que que eu faço, galera? O que que eu faço? Eu já falei na gameplay anterior. Todo mundo sabe que eu tenho uma empresa de informática. Prestação de serviço. Eu trabalho pra outras empresas. Não trabalho pra pessoa física, tá? Então, às vezes, eu venho pra casa com computador pra formatar, computador pra tirar vírus, alguma coisa. Aí eu coloco na minha mesa do lado aqui e começo a trabalhar no computador dos clientes, né? Aí eu venho aqui no meu jogo. Como eu não tô 100% jogando, o que que eu faço? Eu venho aqui no valor, ó. Na gameplay anterior eu falei pra vocês da minha esposa que deu ideia pra mim, né? Se esse aqui tá piscando, ele tá te chamando a sua atenção. Então, o valor do mercado, que é o valor que os vizinhos vendem, é de R$14,61, certo? O preço médio por item desse produto é R$9,74. Então, o que acontece? Se você quer fazer grana um pouquinho mais e rápido, só que você vai ter que trabalhar que nem um condenado, você não pode colocar 15% ou 10% acima do valor médio, tá? Se você colocar 10%, 15% acima do valor médio, mano, você vai trabalhar que nem um camelo. Porque a galera vai limpar a sua prateleira, tá? Aí você faz dinheiro rápido, mas também trabalha muito, tá? Agora, se você quer ganhar o dinheiro mediano, eu, por exemplo, eu, eu tenho uma média de ganho aqui por dia, por dia, de R$4.200 a R$5.200, por dia. Vocês sabem que o dia passa rápido aqui nesse jogo, né? Só que eu estoco muito pouco. Eu estoco muito pouco, entendeu? Aí, o que eu faço? Eu venho, sigo o preço do mercado e coloco um pouquinho acima. Olha aqui, ó. R$14,60. R$1,00 a mais ia dar R$15,60. Só que esse valor aqui tá maior, por quê? Porque esse produto, com certeza, quando eu virei o último dia antes de gravar pra vocês, ele caiu o valor, né? Então, sempre a gente tem que ficar de olho agora no valor que aumenta e no valor que abaixa. Que a gente só vai ficar mudando os preços nesses valores que aumentam e nesses valores que abaixam. Primeiro, você arruma o seu supermercado inteirinho com o valor, se você não quer trabalhar muito e ter uma faixa de ganho consistente. Sempre aquele valor, sempre aquele valor e não estocando muito. Então, você vai passar muito dia e vai chegar no objetivo que você quer. Nosso objetivo, o que que é? Acho que é R$41,000 pra expandir isso aqui, né? R$41,000 eu estocando, eu tendo uma faixa de R$5,4800. E quando eu vou estocar, eu gasto R$1,000 e pouquinho? Eu tô tendo uma faixa de lucro do quê? Vai, vamos colocar R$1,000. De R$5,00 eu ganho R$4,00. Então, eu tô tendo um lucro de R$4,00. Sempre, sempre. Então, eu preciso virar 10 vezes o dia pra mim ter R$40,000. E você vira o dia, ó, sem fazer esforço. Ah, você que é dono de casa aí, gosta do jogo. Você vai, estoca, faz isso que eu falei. Cara, você vai passar café, você vai limpar a casa. Aí você dá uma olhadinha no computador. Ah, já virou o dia. Vem lá, passa o dia. Não precisa estocar. Não precisa estocar. Vai continuar o seu trabalho. No segundo dia, você vai estocar. E vai estocar pouco. Então, você estoca o seu supermercado de dois em dois dias. E tem uma faixa de ganho constante. Sempre aquele valor. Vocês vão estar vendo aqui agora. Então, vamos lá, ó. R$4,60. R$15,60. Não, é muito alto. Eles vão reclamar do valor. Não tem importância que reclama, tá, galera? R$15,60. A única coisa, se reclamar, é que você demora um pouco pra passar de leve. Mas passa de leve do mesmo jeito. Então, vamos colocar R$15,60. Vamos colocar aqui, ó. R$15,20. R$15,20. Eu vou ter um ganho de R$5,46. Tá de bom tamanho. Sossegado. Vamos ver lá no computador pra me arrumar o preço. Que eu não sei. Antes de abrir a loja aqui. Eu não sei o que aumentou. Deu pra pegar a visão? Quer ganhar dinheiro? Mas você vai trabalhar muito? Coloca o valor do mercado. Abaixo do mercado. Coloca o valor abaixo do mercado que você já vai estar ganhando. Deixa eu mostrar pra vocês, pra vocês entenderem. Coloca o valor abaixo do mercado que vocês já vão estar ganhando dinheiro. Tá? Só pra você ter uma ideia. Aqui, ó. Tá com preço R$9,70. O valor que eu pago, o médio. Custo médio. Que quanto mais você vai vendendo, ele vai fazendo uma média, né? R$5,92. Então, vamos ver qual que é o preço da beer aqui, ó. Beer. Aqui, ó. Qual que é o preço dele? Ele subiu, você tá vendo? Então, vamos pegar outro modelo aqui pra gente entender. Aqui, ó. O preço médio desse por unidade é R$29,00. R$20,09. Qual que é o preço dele? Beer. Tá aqui, ó. R$20,09. Esse é o preço unitário dele. É do seu supermercado. É o preço que o jogo rotula ali pra você, tá ligado? Então, se você vier aqui, colocar esse valor, você não vai estar ganhando nada. Você não vai estar ganhando nada. O que você pode fazer? Pega esse valor, coloca 10% a mais, ou 15% a mais, ou 20% a mais. Você escolhe, tá? Ou, se não, você pega o preço do mercado, que ele já é R$4,00 a mais. Você já vai estar ganhando. Se eu colocar aqui, ó. Ó. R$20,00, R$4,00 e R$11,00. Eu vou estar ganhando quanto? R$5,00. R$4,00 e R$2,00. Já vou estar ganhando. E esse preço é médio. De cada 100 clientes que vai vir comprar esse produto, 100, eu tô falando 100 clientes, 20 vai reclamar que o produto tá caro, 80 vai comprar o produto, entendeu? Você já vai estar ganhando ali, ó. Só que se você fizer isso aqui, você vai estocar bastante também. Não tanto se você colocar abaixo do valor ali. Ganhar uma margem de lucro menor, pra fazer dinheiro mais rápido. Só que você vai estocar muito. Se você seguir esse padrão aqui, você estoca bastante, não muito. Ganha dinheiro também. Mas não tanto como se você colocar um custo menor, tá? Agora, se você quer jogar, tá trabalhando em casa essas coisas e não quer ter esse trabalho de ficar estocando rápido, rápido, e conseguir fazer o dinheiro e ter uma margem de lucro constante, constante, conforme eu falei, vem aqui, pega o valor do mercado e coloca ali R$1,00, R$0,80 a mais. Você vai estocar pouco. Então, eu vou fazer aqui, ó. R$24,00 e R$11,00, tá vendo ali, ó? Eu vou colocar R$1,00 a mais, dá R$25,00 e R$11,00. Eu vou colocar aqui, ó. R$25,00 e R$10,00. Ponto final. Acabou. Você vai estocar pouco. Muitos clientes vão falar que tá caro, mas muitos vão comprar e você vai ter um ganho constante. Eu vou mostrar a partir de agora pra vocês, a hora que a gente começar a trabalhar aqui. Deixa eu só confirmar os valores aqui, ó. Ó, a pizza subiu de valor. Vamos vir aqui, ó. Essa aqui, ó. R$9,60,00, R$10,60,00. Já tá R$10,30,00. Então, tá bom. O que mais que subiu de valor lá? A cerveja, né? Tá aqui, ó. A cerveja subiu de valor, ó. Essa daqui, ó. R$9,20,00, R$10,20,00. Tá R$9,70,00. Tá bom? Tá bom. Ó, e o doce caiu de valor, ó. Então, vamos vir aqui no doce. Ó, R$3,70,00. R$4,70,00. Tá R$4,30,00. Tá bom. Tá jóia. Tá jóia. E acabou. Era só isso mesmo. Deixa eu ver se acabou. Acabou. Já era. Beleza? Agora eu vou abrir a loja. Olha só o que que vai rolar, galera. Saca só. Vamos abrir aqui. Aí, ó. Tá aberto. O estoque tá certinho, né? Tem umas coisas bagunçadas aqui, mas tá de boa. Tá tranquilo. Ó, eu poderia comprar outra cerveja. Não. Mas tá tudo certo. Beleza. Frango agora eu acho que vai acabar, ó. Então, vamos lá. Eu vou ficar aqui só de butuca, só de olhinho. Guarda aí, galera. Guarda aí, ó. R$35,00 e R$700,00. Vamos arredondar. Só que depois, na hora que eu finalizar o dia, guarda quanto que eu ganhei. A minha margem de lucro lá, né? Quanto que eu ganhei. Porque eu vou rodar dois dias com vocês aqui. Ou três dias. Olha lá. O sabonete tá caro. Você tá vendo aí? Quando ele fala isso, você vem aqui, ó. Dá uma abaixadinha pra sair um pouco de produto também, né? Ó. Três e dez. Três e quinze. Vai dar R$4,15. Eu tô vendendo a três e setenta. Você vem aqui e coloca aqui, ó. Três e sessenta. Abaixa dez centavos. Porque você já tá ganhando aqui, ó. Pro produto não ficar também parado aqui no estoque, tá? Beleza, ó. Fica só de olho agora, ó. Então, vamos ver. Dois dias com vocês. Pra vocês verem como eu vou ganhar constante. Sempre a mesma coisa ali. Na faixa do mesmo valor. Então, vamos lá? Vou deixar passar esse dia, ó. Agora são dez e vinte. Rola o dia aí. A hora que for nove horas da noite, eu volto aí. Ó, galera. Já deu nove horas da noite. São os últimos clientes. Olha o valor lá. Vai bater quarenta mil, ó. Eu não lembro mais com quanto a gente parou. Se foi trinta e cinco, trinta e seis. Não sei. A gente tem que ver no final. Mas vamos ver aqui a lista final. A hora que a gente fechar o supermercado, né? Ó, quarenta mil, ó. Quer dizer, se for trinta e cinco, já tivemos cinco. Eu gasto mil pra repor, ganhamos quatro. Então, dez vezes que eu faço isso, sem muito esforço, já dá quarenta mil de ganho. Entendeu? Sacou, mano? Trabalhe pouco e ganha constantemente. Eu tô falando ganhar constantemente, não é ganhar muito. Pra ganhar muito, você tem que jogar muito. Entendeu? Pra ganhar muito, você tem que jogar muito. Oito horas, sete horas de jogo, tá? Aí, ó. Vamos fechar? Vamos fechar aqui, ó. Pum. Olha lá. Cliente satisfeito, quarenta. Produtos não encontrados, TLEI, significa limpar a prateleira. Então, eu tenho que dar uma ajeitada no valor dessas prateleiras que acabaram. Porque o valor tava baixo, então eles limparam. Dezesseis, consideraram caro. Até que não é muito. Entendeu? Cinquenta e cinco clientes na loja. A próxima expansão, a gente vai pra sessenta clientes atendidos, tá? Ganhamos pontuação. Isso aqui é importante pra subir level, tá? Não pode ficar negativado, senão você não sobe de leve. Só que, se eles reclamam muito produto caro, essas coisas, vai diminuir um pouquinho aqui. Mas, conforme eu falei, não significa que você não vai subir de leve. Você sobe, mas um pouco mais devagar. Olha aqui o rendimento. Olha o rendimento. Quatro mil e oitocentos e vinte e seis. Esse rendimento sempre fica assim. Quatro mil e oitocentos, cinco duzentos, cinco seiscentos, quatro setecentos. E o lucro? Três duzentos e pouco. Certo? Próximo dia. Agora, guarda esse valor aqui, galera. Guarda esse valor. Vão redondar. Quatro oitocentos. Três e duzentos. Guarda esses dois valores. Quatro oitocentos. Três e duzentos. Começar. Agora, antes de abrir a loja, a gente vai ver o que baixou e o que subiu, tá? Pra gente mudar o valor. Vamos lá. Ó, o detergente subiu de valor. Aqui, ó. Vinte e um. O preço do mercado. Então, ele vai pra vinte e dois. Vinte e dois, você acha muito caro? Então, coloca aqui, ó. Vinte e um e sessenta. Você já vai estar ganhando aqui. A água subiu. A água tá aqui. Três e cinquenta. Com um real a mais, vai dar quatro e cinquenta. Então, quatro e cinquenta é muito pra subir, né? Vamos redondar aqui, ó. Pra três e oitenta. Já vai estar dando lucro aqui, ó. O que mais? O purê de batata. Caiu o valor. Purê de batata. Terceiro fileiro. Aqui, ó. Quatro e quarenta. Com um real, vai dar cinco e quarenta. Já tá cinco e vinte, ó. Tá muito caro. Então, quatro e quarenta com um real, dá cinco e quarenta. Então, vamos redondar aqui pra cinco reais. Deixa aqui, não dado. Esse valor que eu tô colocando é pra sair produto, mas pouco, tá? Se você quer que saia menos, coloca um valor maior, um pouquinho. Você vai ter menos trabalho pra estocar. Vamos ver o último produto. E é só, tá? Eu acredito que é só. Não achei mais nada. Agora, a gente tem que estocar, certo? Então, vamos lá. Vamos ver o que que precisa pra estocar, ó. Duas águas. Então, vamos aqui, ó. Água. Uma desta e uma desta. Não tem importância comprar com valor alto aqui, tá, galera? Vamos, vamos estocar essa cerveja, ó. Duas cervejas verdes. Três cervejas verdes e duas cervejas amarelas. Beer. Duas cervejas e três cervejas verde. Aqui, deu sete. Leite não precisa. Suco de maçã não precisa. Suco de laranja não precisa. É, tem aqui em cima, mas eu não vou pegar, tá? Um, uma fanta. Só uma fanta, ó. Tá vendo que aqui, ó, o produto tá demorando pra sair? Dois sessenta. O que que você pode fazer pra ele sair um pouquinho mais? Daí você ganha um pouquinho mais também, né? Então, se ele tá dois sessenta e não tá saindo, o mercado é dois e oito. Então, você coloca aqui, ó, dois e trinta. Vai sair mais. O Jesus aqui, três e vinte, ele tá três e cinquenta. É que aqui mudou o valor. A gente sempre tem que ficar de olho nisso aí também, né? É, quatro e vinte. Ele tá três e cinquenta. Não tava saindo. Agora, três e cinquenta, ele vai sair. Por quê? O preço do mercado é três e vinte. Você só subiu trinta centavos. Então, deixa três e cinquenta. Deixa três e cinquenta. Aqui, dois e setenta. Aqui, tá certo? O mais trabalhoso, se a gente for seguir esse raciocínio que eu tô falando pra você, é você ver o valor dos produtos, não estocar o produto, entendeu? Beleza. Ó, o Orkut tá saindo muito pouco. Por quê? Cara, eu tô com vinte e cinco a mais. Então, ó, eu tô tendo uma margem de lucro de um e vinte e dois. Então, eu quero que saia um pouco de Orkut, ou da noninho. O que a gente faz aqui? Coloca um e noventa. Vamos baixar mais dez centavos. Beleza. Show. Fechou. Então, vamos lá, ó. Uma Fanta, uma Sprite. Uma Fanta, uma Sprite e uma Coca. Refri. Uma Fanta, uma Sprite e uma Coca. Dez. Comprar. Agora, eu abro a loja e já deixo vendendo e vou estocando, entendeu? Da noninho, não. Batata deve ter lá no estoque. Acredito eu. Duas caixas de frango. Esse aqui tem lá no estoque. Duas caixas de frango. Coloca aqui, ó. Frango. Duas caixas. Cerveja, não. Cerveja, não. Essa batata. Deixa eu ver, ó. Uma caixa de batata. Uma... Acho que caixa de batata eu devo ter aqui. Deixa eu ver. Não. Uma caixa de batata. Não tem. Batata. Uma caixa. Beleza. Agora, vamos pra cá. Esse homem aqui tá saindo muito pouco. Quinze e noventa. Dezesseis e noventa. Dezesseis e cinquenta. Abaixa aqui, ó. Dezesseis e vinte. Entendeu? Aqui tá certo. Ó, pode ser uma caixa de água sanitária. Essa água sanitária tá saindo pouco. Quatro e sessenta. Cinco e sessenta. Cinco e quarenta. Vamos baixar aqui pra cinco e vinte. Esse aqui tá saindo legal, ó. Esse aqui também. Esse aqui também. Beleza. Esse aqui tá até demorando um pouquinho, ó. Nove e trinta. Dez e trinta. Tá dez e vinte. Vamos colocar aqui, ó. Dez pila. Redondo. Beleza. Então vamos comprar aqui uma caixa de água sanitária. Uma caixa de detergente. Duas caixas ali, ó. Vamos vir aqui, ó. Vamos te apagar esse aqui, ó. E coloca aqui, ó. Clear. Duas caixas desta. Uma caixa desta. E uma caixa desta. Beleza. Shampoo não. Sabonete não. Sabonete vai uma caixa aqui, cara. Sabonete um. Esse aqui saiu pouco, ó. Vinte e um. E sessenta. Tá com sessenta centavos a mais. Tá bom. Aqui, ó. Uma caixa desse aqui. Cinco e setenta, ó. E vendeu, hein. Uma caixa desse aqui. E uma caixa de shampoo. Vamos vir aqui. Caixa de shampoo. E... Já compro duas desse aqui, já, ó. Aí, beleza. Deu dez lá, ó. Comprar. Beleza. Aqui. Uma amêndoa. Um mel. Uma amêndoa, um mel. Molho, molho e maionese. Molho, amêndoa, mel, molho, molho e maionese. Vamos vir aqui, ó. É a amê... Ah, tá no clear lá, né, o cabeção. Aqui, ó. Amêndoa. Uma. Mel. Uma. Molho. Uma. Ketchup. Uma. Maionese. Uma. Beleza. Batata não precisa. Papel higiênico. Aqui dá uma. Dois papel higiênico. E três do verde. Papel. Um, dois, três. Uma, duas. Comprar. Beleza. Agora vamos vir aqui, ó. Ó, não precisa. Uma caixa de batata. Uma caixa de batata. Uma caixa de batata só. E... Uma caixa de batata. Batata. Uma caixa. Ó, ele tá com o preço caído, né? Isso a gente viu. Agora vamos na terceira fileira aqui, ó. Pão não, farinha não. Ó, uma caixa de farinha. Duas caixas de farinha. Uma de farinha e duas. Farinha. É, uma caixa de farinha. E duas, essa aqui, ó. Beleza. Ó, macarrão não. Arroz não. Uma caixa de arroz. Uma caixa de arroz. Aqui, ó. Ó, já deu. Agora a última prateleira lá. Que é... Uma caixa de açúcar. Uma caixa de... Óleo. Uma caixa de açúcar. Uma caixa de óleo. Açúcar. Uma caixa de açúcar. Óleo. Uma caixa de óleo. Beleza. Beleza. Agora vamos lá... No de trás aqui, ó. Carne. Uma caixa de carne. Uma caixa de costela. Uma caixa de... De... Carne moída. Então, carne vai... Vai tudo, né? Então vamos vir aqui, ó. Carne. Uma caixa de carne. Uma caixa de carne moída. Costela. Uma caixa. Beleza. Uma caixa de frango. Sushi ainda aguenta as pontas. Presunto ainda aguenta as pontas. Esse aqui também aguenta. Pode ser uma caixa dessa aqui também, ó. Mas eu acho que esse aqui deve ter no estoque. Se não tiver, depois... Na próxima eu compro. Aqui saiu pouco. Aqui saiu pouco. Ó, se esse aqui saiu pouco, a gente tem que olhar o valor, ó. Tá com... Tá com 44 só a 100. Pra cima, galera. Não compra porque não quer mesmo, entendeu? Aqui, ó. Tá saindo pouco. Não tem importância. Porque eu só tenho meio freezer, né? Então eu não quero que vende muito aqui. Pra mim não ficar que nem loucos tocando, né? Aqui também, ó. 5,90. É 6,90. Eu vendendo por 6,40. Vamos colocar aqui, ó. 6,20. Pra sair um pouquinho. Isso aqui. 4,80. Tá bom. Porque é 3 level aqui, ó. O ovo. Tá saindo muito o ovo, ó. 4,20. Tá 5,10. Tá bom. Esse ovo aqui tá sendo um pouquinho menos. Tá com 50 centavos acima. Então vamos baixar aqui pra 7,90. Pra sair um pouquinho mais. Isso aqui, ó. 4,30. 5,30. Tá 4,90. Vamos colocar 4,80. O atum. 6,70. Dá 6. 7,9. 6,70. Tá bom. Manteiga. 2,70. 3,70. 3,10. Tá bom. Tá jóia. E o sorvete? 5,80. Tá 6,10. Tá bom. Não tá comprando porque não quer. Entendeu? Então já compramos tudo, ó. Tudo. Aqui eu não vou comprar mais nada, né? Só faltou um franguinho ali. Deixa eu ver se eu acho aqui o frango. Frango. Aqui, ó. 1. Ah, não foi. Deixa eu ver se foi frango aqui. Não foi. Costello. Comprar. Aqui, ó. 1, 2 frangos deste. E 1 frango desse. Comprar. Beleza. Agora a gente abre a loja e vai estocando, galera. Já é assim que funciona. Ó, bora. Vamos pegar aqui do estoque primeiro, ó. Que é a pizza. Ó, não vendeu nada. Se não vendeu nada, é porque não tem NPC que vem vendendo. Significa que seu produto também tá caro, tá, galera? Porque o NPC é programado. Então ele já sai, quando ele dá respawn, ele já sai com o script dele. Ah, tô indo no supermercado pegar X coisa. É... Essa batata é igual, né? É, beleza. Vamos pegar esse queijinho. Ó, completou. Só faltava um queijo. Joga a caixa fora. Ó, atum. Ó, completou. Joga a caixa fora. Que a gente acha que chegou a comprar atum, eu acho, né? Eu acho que não. Aí, ó. Já, já ali... É... Acaba o estoque ali. Aí você não fica com o produto parado no estoque, entendeu? É isso que eu tô tentando passar pra vocês. Eu acho que tem mais produtos aqui que vai ali, hein? Ó, deu. Deixa eu só colocar o frango lá. Tentar achar o frango. Senão eles vão reclamar que tá faltando produto, né? Deixa eu colocar as coisas aqui. Tá faltando. Frango é a caixa grande, né? Aqui, ó. Frango. E eu vou aumentar o valor desse frango. Saiu muito rápido. Então eu vou vir aqui, ó. 8,29 é 9,29. Então vamos colocar aqui, ó. 9 e 10. O frango saiu muito rápido. Batata. Você viu que o cara tá reclamando o valor ali? Pô, o problema é dele. Quer comprar, compra. Não quer, não compre. Beleza. Acho que tá faltando mais algum produto lá, hein? Deixa eu ver esse aqui. Ah, tá aqui, ó. Deixa que reclama produto, galera. Vocês não podem esquentar a cabeça, tá? Senão vocês ficam loucos. Eu passei todos os macetes com o tempo. Com o tempo. Todo esse tempo que eu joguei. Se eu não me engano, eu devo ter 100 e poucas horas na Steam. Se não me falha a memória, cara. Vamos vir aqui. Ó, sorvete não compraram, ó. Então dá pra dar uma baixadinha no sorvete, né? Ou o script do sorvete não tá funcionando. Vamos guardar lá. Sorvetinho. Opa, aquele aqui. Sorvete aqui. Aqui. Macarrão. Ó, comprei macarrão de bobeiro. Tinha macarrão no estoque. Mas, no tempo, tudo bem. Que a caixa acabou, a outra caixa vai pro estoque, né? E ó, eu tô trabalhando de boa aqui. Sem correria. Lógico. Eu corro aqui pra abastecer, né? Mas não é aquela desespero que tá faltando produto na prateleira, entendeu? Jogando normal. Como qualquer outro jogo. Ó, o chazinho. Acabou o chá? Ó, aí ó. Acabou. Acabou a caixa? Acabou. Pode jogar fora. Agora aqui. Presunto. Esse aqui eu acho que não vendeu. Ué, por que, Catia? Ué, essa caixa não passa aqui? Eu acho que passava. Aí, ó. Já tá vendendo presunto, ó. Porque eu dei uma baixadinha no valor. Aqui acabou, ó. Não tem mais nada. Agora vamos aqui pra fora. Papel. Farinha. Ó, já tava acabando essa farinha, ó. Só porque eu dei uma baixadinha no valor. Aí começa a ir muito rápido. Aí você fica louco. Aí você fica retardado aqui no jogo. Arroz. Aí, ó. Já vai completar o arroz. Eu quero saber por que eu não passei aquela orca caixa ali, mano. Farinha de novo, ó. Aí, deu. Vamos ver esse aqui. Ah, esse aqui é esse aqui, ó. Que tá faltando, ó. Vamos encher a prateleira aqui. Ainda faltou mais, ó. Cerveja. Ia acabar já, né, ó. Vai vendo. A outra cerveja. Aí, deu. E o tio entrou na frente na hora que tava abastecendo ali, mano. A água. A água já começou a sair, ó. As turmas reclamavam do valor, mas já começou a sair de novo. O frango lá no final, ó. Será que dá pra eu comprar expansão agora? Eu acho que não vai dar, não, hein? 41 mil. O supermercado meu tá estocado. Se eu quiser fazer levantar bem dinheiro, conforme falei pra vocês, eu abaixo um pouquinho o valor. Zero estoque, como eu já fiz duas vezes mostrando pra vocês aí. Na série, né? Zerando o estoque. Ó, o cara não achou alguma coisa ali, véi. Ah, batata frita, mano. Eu não comprei batata frita. Pensei que tinha no estoque. Não tem. Eu não tenho batata frita no estoque? Não. Não tem, ó. Eu pensei que tinha. Ah, batata aqui, véi. Ah, mas não era batata que tá reclamando, não. É uma outra coisa que tá reclamando ali. Depois a gente vê. Não tem pertence. Açúcar. Ó, já tava acabando o açúcar de novo, ó. Ó, vai dar tempo pra me estocar aqui e o supermercado fechou. Opa, o dia passa rapidinho, cara. Shampoo. Ó, não vai nem pro estoque, ó. Dificilmente você coloca... Se eles colocaram a opção ali no computador de você ver qual produto tá faltando, dificilmente você vai usar o estoque. A não ser quando sair o delivery, né? Aí você tem que ter produto estocado, né? Ó, tô reclamando de preço de atlagem, mas eu quero que ferva. Tô nem aí, ó. Ó, meia horinha, trinta segundos pra fechar o dia, hein? Ó, já acabou o frango. Vamos aumentar mais um pouquinho esse frango aqui. Oito e vinte e nove, nove e vinte. Coloca aqui, ó, nove e vinte. Senão você vai ficar estocando frango que nem louco aqui. Pode ficar comprando só frango. Frango, 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 frango. Não par de sair, ué. Aí, ó, já deu. Papel. Aqui e aqui. Mais frango, ó. Aí, deu. Ó, já fechou a loja, hein? Vai dar conta aqui, ó. De eu terminar de estocar e a gente encerrar o dia. Carne. Ó, a carne já tava indo pra... O belelé, ó. Ó, mais papel. Eu não comprei... Eu não comprei faltando papel... É, sobrando papel, não. Água. Essa água daqui, ó. Já vai completar aqui também. Completa. Aí. Cerveja. Galera, tá comprando cerveja agora, ó. Por quê? Eu dei uma baixadinha no valor. Isso aqui é molho. Vamos encher a parte de cima. Aí. Fanta. Vai completar aqui? Eu acho que vai sobrar. Não, franto não sobra. Aí, deu. Aqui, ketchup. Vai completar o armário? Não. Mel. Sprite. Aqui, ó. Sprite vai encher. Legal? Não, ainda faltou ainda, mano. Sprite tá saindo legal, hein? Coca. Ó, a Coca tava acabando, ó. Eu precisava comprar mais, hein? Não. Deu. É melhor Sprite do que a Coca ali. Ó, óleo. Não, aqui não vai dar ainda, ó. Precisava de mais uma caixa, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Carne moída. Deu. Ah, tem um ovo atleta de geladeira ali. Não posso esquecer, hein? Ó, o frango. Não, não compraram o frango. Vamos colocar o frango aqui, então, ó. E vou jogar essa caixa fora. Ó. Fechou o supermercado. Ó, tem mais um cliente ainda. Vai dar tempo certinho. Deu estocar e fechar o supermercado. Ó, o cliente saiu. Só falta o produto de limpeza aqui, ó. Já era, ó. Coloca mais um ali. Completa aqui, ó. E costelinha. Lá no final, ó. Aí, ó. Já vai... Já vai dar uma melhorada, ó. Vai demorar um pouquinho pra mim estocar ali de novo. Não esquece do ovo, Jão. Não esquece do ovo. Não esquece do ovo. Não esquece do ovo. Ovo, seu zóio. Ó, o produto que saiu. Tá vendo, ó? Valor alto. Vamos ver o ovo. Se vendeu o ovo ali. Vem aqui. Ó, vendeu. Beleza. Bom, enfim. Tá aí, ó. Vamos finalizar o dia? Vamos finalizar o dia? Vocês guardaram o valor? 4,200? 3,800? 3 e pouco? Vamos lá? Ó. 4,580. Se você não marcou, volta o vídeo e vê quanto que deu o rendimento. Isso aqui é constante. O que é esse aqui? Lucro total. 2,800. Tá vendo, ó? Esse aqui também é constante. É constante. Então, pode ver que sempre a gente ganha 4,500, 4,800, 5,000. Aqui, 2,800, 3,200, 3,500. É desse jeito. Desse jeito que eu estou jogando. Não vendendo muito produtos. Agora, se você quer aumentar o rendimento e quer aumentar o ganho, Faça... Eu não vou repetir de novo. Faça o que eu falei no início do vídeo. Nos valores, tá? Não ganha muito. Vende muito. E ganha... É... Ganha muito. Não muito, assim, né? Ganha mais. Vende mais. Só que estoca muito. Quer ter um rendimento assim? Aumenta o valor. Estoca pouco. Vende pouco. E tem um rendimento constante. E você se diverte com o jogo. Não fica estressado. Permesa? Vamos colocar aqui o próximo dia, ó. 173 zila em cima, hein? Vamos colocar aqui, ó. Agora, o que eu faço? Sempre eu venho aqui e vejo o que aumentou e o que subiu. Entendeu? Só isso, galera. E você se diverte. Agora eu passo batendo o olho aqui de novo. Que precisa ser estocado. Você viu que eu estava trabalhando estocando a loja? Ó, a mesma coisa agora, ó. São poucas coisas que eu vou ter que comprar pra estocar a loja, ó. Tá vendo? São poucas coisas. E assim você se diverte, cara. Não fique nem louco saindo estocando a loja direto. E ganha. Quanto que tá ali? É... Vamos ver o valor aqui das coisas, ó. Gestão. Licença. A licença eu vou pegar depois da expansão, tá? Depois da expansão e depois de comprar os armários. Lembra que eu falei pra vocês que não precisa ter presto da licença, tá? Expansão. 40 mil. Eu tenho 43. Eu tenho 43 mil. Eu tenho que ter um dinheirinho pra me estocar. 3 mil eu estoco o que está faltando. Se eu for vender o supermercado inteiro aí, dá 30 e poucos mil. Porque se você assistiu a gameplay anterior, vocês viram que a gente gastou 18 mil. Como eu tô colocando o valor acima do mercado, que já dá o dobro do valor, então você coloca o dobro de ganho. Então, se eu gasto 18 mil pra estocar, eu vou ganhar 36 é o dobro. Eu vou ganhar 40 mil. Eu vou ganhar 40 mil se eu zerar o estoque. Então, eu zero o estoque, ganho 40 mil, reponho com 18, sobra 22. 22 mil sobra pra mim de novo, tá? Aí eu vou fazendo esse mesmo esqueminha que eu ensinei vocês. Já já nós estamos com 45 mil de novo. Entendeu? Jogando, daí tem que jogar. Mas aquele jogo sem pressão. Coloca aqui, sai pra fazer alguma coisa na sua casa, volta, passa o dia. Faz alguma coisa na sua casa, volta, passa o dia, estoca. Estocou? Deixa girando a loja, faz alguma coisa na sua casa, volta. E assim vai, cara. Você não precisa ficar 100% no computador. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Deixem nos comentários. Vamos colocar uma ideia bem bacana. E a gente se vê aí na próxima gameplay. Só não deixa... Não se esqueça de deixar o like marotão aí pra série não terminar. Porque esse jogo aqui, ó, é um desenvolvedor só. Vai levar anos pra chegar no que ele tá querendo propor pra nós aqui. Então essa série aqui, se vocês não deixar cair o feedback, não deixar cair a bola aí, é uma série pra gente ter aí dois anos jogando. Beleza? Forte abraço! Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.